É no Estoril, no Conselho de Cascais, que se localiza o imóvel em destaque esta semana. Trata-se de uma moradia espaçosa com jardim e piscina. Esta casa de tipologia T5 e estilo arquitetónico mais clássico foi alvo de remodelação total. No que respeita à sua área social, esta é composta por uma sala ampla, com lareira e grandes envidraçados, o que faz com que esta divisão seja banhada por muita luz natural. Ao seu lado fica uma zona dedicada às refeições em família e com amigos. A cozinha está equipada com uma ilha para pequenos almoços. A parte mais privada desta habitação é formada por cinco quartos. São suítes espaçosas e luminosas com arrumação e que convidam ao descanso. No exterior figura o jardim, que se faz acompanhar por uma piscina. Perto da piscina está instalada uma zona para refeições ao ar livre. Esta é uma casa que, apesar da sua grande ligação com o exterior, goza de privacidade.